Blue Space A apresentadora mais primária do planeta A mais bonita, a mais sensual Silvete Moldina Pode aplaudir a gente para a iniciativa Alguém, amor sensual, a pessoa a trabalhar Não sei se vocês repararam, voltei usando luzes e cabelo Alguma cabelereira que entende luzes? Por que luzes incomoda vocês? E fiz luz com a raiz escura Olha Embaixo tem a beira da minha buceta Sem aquela buceta cabeluda que eu nem rasgo Não, mas estamos falando de tendência Você assiste Ana Maria? Você já desculpou e depois desculpou o queijo? Não, eu desculpou. Oi? Não, eu desculpou. O coletão? Não, não, amor. Você sabe o que que eu sei, querida? Vocês acham que eu sou uma mista perinosa? Só pra descolorear aqui duas águas oxigenadas. Oi, quem tá falando comigo, caralho? O dedo ali fora dos sapatos também é tendência? O quê, Vitor? O dedo ali fora das pantalhas também é tendência do qual ganhar? Vitor, olha, todos esses gays da terceira idade não é má, tá bom? Meu amor, eu vou te falar uma coisa. Pra mim, você não... Alguma gente quer ver os empregos. A vida já não tá muito bem no país de vocês. Ainda não se empregada? Meu amor, nós estamos falando de tendência. Você já foi cabelereira? Não. Você já foi... Você já descoloriu o seu cabelo? Também não. Você já teve cabelo liso? Você tem olho claro? Não tem! Sua... Ó... Posso ser maricona como você. Eu já estou falando nada. Tem o cabelo liso e o olho do lado. Que eu trouxe pra mim. Vai pro meu bairro com o seu cabelo liso. Meu bairro lá em casa verde. Ele também não pode. Meu amor, ele pode não te avisar em São Pedro. Sim. Você tá achando que meu cabelo é o mesmo tom da salete? Não. Não é. O da salete é 2.4. O da salete é 4.7 de moto. O seu é rato e o seu você tá mamando. O seu é bicicleta. É o menor de... Victor... Olha, Victor, eu vou te falar uma coisa. Victor... Eu acho que você devia... É uma cliente a salete. A salete foi o primeiro chuchô aqui na do Space. Não, não é. Entendeu? E já a gente usa esse mesmo corte de cabelo. Ah. Você sabe quantos anos a salete da porta dá? 4.1. Poxa, mais bom? Sim. Deixa eu falar mais. É, meu amor. Você vai na casa dela. Será que eu te pego? A peruca fala mais? Sim. Eu não tenho 18 iguais. Mentira. Não é mais. Mas, Alex, uma pergunta. Não queremos falar da sua vida. Vamos apalá-la, Alex? É joia que linda. Ela tá com uma joia. Alex, Alex, acho que eu fui com você. E qual choque que a gente comprou fora do Brasil essa joia? Na feira e na madrugada. Então, a bicha que... Vocês olhando pra mim, vocês acham que eu tenho um cara de quem frequenta feiras de madrugada, acima não? Sim! Fui um dia conhecer com a salete. Eu tava com o meu helicóptero com gasolina. É gasolina? É. E aí, passei aí na residência da salete. Sobreculei ali a... Que barulho? Olha lá como vale a 50. Ali o braço, ali a salete. Teve uma dificuldade pela entrada do licóptero devido ao corte de cabelo. Pera que ele dá uma achada. Aí, o Victor, tem uma nadinha, mas nada... É tudo... Tudo... Você vem de um bazar? Toma cuidado. Quem vai em um bazar com esse grande? Ela compra tudo e não teria que dar uma pegada. Ah, esqueci. Como tem hora que ficar a vontade de me dar resposta. O presente que a gente dá de aniversário... Ô, Victor! Que que foi? Que que foi? Vem pro palco fazer show, meu amor. Você aguenta fazer um tempo e eu, você... Ó. Que que é isso? Você já foi mais na liga? Meu amor, eu fiz 15 anos de esquizê queimado. Dois anos de Bolshoi. E um ano de Páquinas Almas. Tudo bom com vocês, gente? Não sentiu você meia triste achando que a menina vai cair numa conta? Alguém tem conta? Eu... Eu sou da... Eu sou da... Eu sou da... O vírus velha da época que você é do pegadinho anotado na cartoneta. Sabe? Vamos te dar o seu papel. Dá um pouquinho de farinha e trouxe a matura e um pão de quente. Ai, Vida, anotado tudo na cartoneta, né? É. 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 E o carnezinho verde do marco? Ô. Carnezinho verde do marco. A boa, eu sou da época do marco. Eu sou da época das casas Bahia. Nem a mesma eu conheci. Babuche, nunca passei na porta. Carnezinho, bom da felicidade, você tem uns 10. Pô. Vitor, que é uma intimidade comigo. Vitor, tá visto que a nossa geração, aqui da parte de baixo, não tem ninguém com mais 28 aqui embaixo. Mas aí em cima, se juntar você e a salete... Deixa eu ver quem mais tá indo, Vitor? Não. Ai, que atalha, velho. Deixa eu ver. Não, Herbert, nós tivemos hoje na rádio. Esse menino de branco... Tá caindo tudo? Tá caindo tudo? Entendeu pra você? Parabéns, são pessoas malagrosas. Não, isso é uma coisa tão boa, né gente? É uma coisa que... Que passa. Só pra olhar pra vocês... Tá passando, hein gente? Tô vendo gente aqui... Da Dentro do Rio... Da Corinto... Do HS... E o professor da Medina Sky, ó... Aí você já... Alguém aqui... Agora é sério, é uma pergunta. Só quem conheceu... Dabi, você ainda é antes da medieval. Porque na época que você nasceu, a gente lembra aquela época da Santa Ceia. Alguém aqui... Que conheceu o medieval... Uma palma só. Três pessoas... Tem bastante gente de vida que nem eu. Shhh... Alguém aqui... Da época da Sky... Ó, já tá aumentando. Nosso mundo... Ó, já tá aumentando, cara. Tá vendo? Pai! Fábios. Vitor, você que foi! Ih, ó... Pé que tem uma... Pé que é assim! Como você começou, Cibete? Fábios? Vitor... Eu comecei lá, 28 anos atrás. Não tem um vermelho mais. Não, nem né? Agora é 28, né, querida? Vamos falar de prêmios, né, Vitor? Vitor, nem chama mais ninguém porque você vai ficar muito louco. Já tava sem prêmios. Vista, gente. Aplaudimentos, as pessoas falam. Tudo tem que pagar na saída. Vou chamar uma pessoa assim. Eu quero ver quem é que manda. Ou é você, ou é você. Ai, como eu tô cheia de você. Ó, vou dar duas camisas, que tá? Que bom, que bom. Esse menino sem camisa, quem que for? A branca boa, né, Vitor? Mostra a camiseta. Tudo bem, Vitor? Ó, só entrando que hoje eu fiz duas entradas aqui na faculdade. Aí eu falo, cuidado. Que a entrada que eu passei, já foi 30 mil. E agora aqui, essa. Essa é 22 anos da Blue Space. Você quer lá, né, Rocha? Vou te dar a branca, porque eu faço discorte na vida da pessoa. Alguém também com você é americano? É brasileiro? Não entendi, meu amor. É um pouco interesse, mas a gente volta sempre. Vai dar uma orgulha, né, gente? Rapidinho, fora ele, sabe? Fora ele pra pegar a primeira mesa. Essa bicha deve frequentar a McDonald's. E quem já trouxeram? Começa lá, feminina? Começa lá. Leona. Leona? É drag? Você quer Leona? É drag? Dá pra você. Você não tem dúvida. Ah, ele não vai voltar mais, né? Não, vai voltar mais. Vai voltar? Daqui a quantos meses? Você faz o quê, Davila? Porque resolveu ser tão tarde pra conhecer uma watch. Porque não vai vir aqui. Não. Não tem pra ouvir falar, mas você já é gay. Por favor. Ativa. Fazer o quê? Você dá o cu no olho pra essa vida. Ah, que feminina, gente. Ô, mentira. Você dá o cu? Tá cu. E me conta, mas a família sabe que você é gay? Não. Sabe? Já não sabe que eu sou passivo. Mas você tá no bairro mesmo? Não. Tipo, eu vou lá fazendo serviço, vou lá. Mentira. É assim? Áudio, no metrô, no cinema, casa de urbana. A maior parte das vezes é no banheiro do terminal. Quem nunca fez isso, me aplaudi agora! E aí eu vou lá pra um tio. E chega que você já fez um termo. Assim, eu não conheço essas coisas, mas assim, desse não tá de... Tem pregação? E porra. Como é você? Vamos me colocar aqui o vosso sanitário. Você entrava aqui e você valeu. Entrou, virou, sanitava de lado pra lá. Olha, procurando alguém pra comer. O que é isso? Você tá tirando pra fora. Mas é, o bico é uma coisinha sofrida. Pinto, meio sofrido. E aí você mostra como é essa. Como se for. Eu nunca fui, mas como se fosse ficar lá e não me dei. Fica aí. Fica aí, me chamo. Filha pra lá. E eu entrei com o bico. O que que eu fiz? É assim, cara. Sabe? Eu tive uma ideia. Exatamente desse jeito. Chegou alguém, você finge de mim. Tá bom. A pessoa não saiu. E eu... É... Meu trabalho é bem. Aí pra melhor eu não falar nada do velho aqui, né? Eu sei. Eu sou gerente. Posso falar mais não aqui pra todo mundo. Não, só falar pra mim. Ah, meu facó. Ah, não pode falar. Desculpa. Ah, então você é lindo lá pra Brasilândia? Sim. E eu nem te ligar, amor. Isso vai dar um sorriso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Olha, gostei. Vou te dar vários prêmios, tá bom? Ok, eu sei. E já ouviu falar de mim, tá? Como é? Ui! Eu vim aqui olhando por volta de você. Vai dar uma coisa, Victor. Fala! Como que ele? Nada. Ele veio... Ele veio por volta de você, mas você é carinhosa. Você é boa. Ah, para, Victor. Espeça a minha... Ó, você vai ganhar uma pesquisa da do Space. E vai ganhar um... E vai ganhar um... E vai ganhar um blizzard. Porque você vai dar um blizzard pra ele, porque ele veio por volta de você. Pra não ser. E reuniu. Gente... Eu ia fazer um selinho. Selinho? Não. Vooubt rinda não? Tá bom. Então, vamos dar um beijo nos dar balanceões,cs. Você quer dar uma loucinha pra beber um ente? Dá uma loucinha pra beber um ente no peruque. Você vai pra Califórnio? Esse aqui não é seu? Deixa eu ver. Mentira! Ó, não sei o que fez de lingolete. Oi, sabe o que quer dizer de lingolete, não? Chupa um pouco de chiclete, amor. Nunca deu pra ir. Oi? Eu tô aqui pra ir. Minha gente, vou chupar. Quem acha que eu devo terminar? Beijando esse querer. E depois de ser uma alegre linguada no cu dele, aplausos e gritos. Mas essa é o que você vai ganhar. Você veio com a camiseta. Quer dizer, esse dia que tá aí com os maravilhosos. Hebert Tom, está no seu CD. Maravilhoso. Você pode encontrar um caixa. Vou te dar um também. Só um minutinho. Quem gostaria que você tenha o rap? Você. Esse menino pide o primeiro. Antes de sair pra gente fazer uma cena. Ai, você vai adorar. O que eu tô sabendo? O sabor é igual é naturalmente. Tudo meu, é tudo meu. Por enquanto. Por enquanto? É quando você chegar a lá. É. Ouvindo rapidamente antes de eu sair com o Leon. Leon? Leonan. Leonan. É o close. E é só fazer um convite. Amanhã, gente. É imperdível. Eu gosto de segunda dose de Moutila. Aqui no Itália Minha. Vou estar ali embaixo. Falar de convite. Não vou pedir pra ninguém ir. Vou mandar um brigadinho. Viu, gente? E amanhã? Gente, estou sentindo um troféu. Amanhã, espuma com Moutila. Na onde? No meu canal no YouTube. Se inscreva no meu canal. Tá bom? Me dá like. E terça-feira, agora, a última apresentação do Terça Insana. Aqui no Itália Minha. Eu vou lá embaixo fazer uma lista amiga. Vitor, antes do último número, eu não vou ser. Porque eu dou beijo. Pode ser? Claro. É meu de qualquer coisa. Tem que quando seja um convidado? Sim. Sim. Sim! Sim. 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 Sim, sim. Aplausos para o menino. Obrigada por ter vindo pela simpatia, viu? Depois eu volto embaixo. Fiquem agora com mais um galego aqui maravilhoso. Fechando essa noite, marca a ameaça. Leila Tiva Black, Maré no Space. Já estou ouvindo essa placa.